Olá, sejam muito bem-vindos ao minicurso de Arquicade 23. Eu sou a Luciana Paixão, sou arquiteta, fundadora do portal A Arquiteta, de cursos para arquitetos, engenheiros e designers de interiores. Nesse minicurso, nós vamos desenvolver uma planta de um edifício, uma unidade residencial com quatro apartamentos. Vamos criar a modelagem desse edifício, utilizando os comandos básicos de modelagem do Arquicade 23. Então, vamos aprender a criar as paredes simples, portas, janelas, pisos, a criação das unidades individuais e o fechamento com a platimbanda, a inserção da escala e o terreno. Tudo isso vai ser traduzido desse modelo, tá? Então, nós vamos criar, através das ferramentas básicas de modelagem do Arquicade, essa unidade residencial. No final do curso, vamos aprender a criar um corte, os cortes no Arquicade, como todo programa BIM é automático, e as elevações. E a elevação é feita automaticamente, você não precisa fazer nada, ela nasce a partir do seu modelo 3D. E no final desse minicurso, eu, professor Daniel, vou ensinar vocês a pegar a residência que a Luciana ensinou a modelar no Arquicade, via direct link, vamos usar ele aqui, importar ele aqui para o nosso Twinmotion, também vamos ensinar a instalar o Twinmotion, o Twinmotion é gratuito, tá? E a partir com o Twinmotion, você vai poder fazer imagens e vídeos como este aqui. Então, além de imagens, você vai aprender a fazer vídeos dos projetos seus do Arquicade usando o Twinmotion, ok? Então, vocês vão ver que bacana que vai ser todo o conteúdo desse minicurso, desde o projeto inicial do zero do Arquicade, até o trabalho aqui no Twinmotion, seja em imagens ou em vídeos como vocês estão vendo aqui, ok? Vamos lá então com a Lu? Fui!